Bom dia, a poucos dias do EMRC Spring Fest 2024, que terá lugar no próximo dia 15 de maio, no Parque da Cidade da Póvoa de Varzim, recebemos no Diário do Minho e na DMTV a equipa responsável por este evento, inteiramente projetado e concebido pelo Serviço de Educação Moral Religiosa Católica do Departamento do Arquidio Susano para a Presença da Igreja no Ensino, em parceria também com a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. Connosco está uma equipa, muito bem-vindos, antes de mais. Começo pelo Padre Miguel Rodrigues, que é o Diretor do Departamento do Arquidio Susano para a Presença da Igreja no Ensino e começo por perguntar-lhe, se calhar, como é que surge então a necessidade deste evento? Parte de onde e, no fundo, também, porquê que houve necessidade de o criar? Muito bom dia, muito obrigado pelo convite que o Diário do Minho, a DMTV, nos dirigiu e também parabenizar nestes 105 anos do Diário do Minho. Muito obrigada. É para nós um orgulho também fazer parte da vossa história, que, no fundo, é a história de todos nós, ainda para mais nestes 50 anos de liberdade que assinalam também o bem que a comunicação social faz à nossa sociedade e ao nosso mundo. Indo à MRC Spring Fest 2024, é a terceira edição e, por isso, é uma atividade que surge em 2021, dirigida, neste caso, aos alunos do terceiro ciclo, inscritos em MRC, portanto, sétimo, oitavo e nono ano. É uma atividade que, de facto, não é ímpar no país no sentido em que é única, mas é ímpar nos moldes em que é realizada. Não queremos aqui afirmar-nos pela diferença de dizer que somos os melhores, não é isso, mas gostamos de proporcionar uma valorização da disciplina aos nossos jovens, aos nossos professores, às comunidades escolares presentes na nossa Arquidiocese de Braga. E, de facto, surge este evento pela necessidade de criarmos um momento de envolvência, um momento diferente onde se proporciona o trabalhar de diferentes aspectos de valorização humana, de expressões muito afetas ao programa de MRC, mas também à fé católica, e como esse encontro na diversão, na animação, no estar, no lazer, também é momento de evangelização, de lecionação, de transmissão de valores, e, de facto, um upgrade muito grande para as nossas escolas. E, por isso, este evento, o Spring Fest, MRC Spring Fest 24, reveste-se precisamente desta ideia, ao ar livre, um conjunto de jovens com os seus professores partilharem momentos contraídos, momentos importantes. E isto traz uma mais-valia não só para a disciplina, para a presença da disciplina nas escolas, de um olhar até renovado para a mesma, e de uma perceção de que não fazemos só umas atividadesinhas, não tentamos só impingir, desculpa a expressão, a fé católica, não é esse o objetivo. O objetivo, sim, é formar bons homens, boas mulheres, que no futuro possam ter impressos estes valores, que acreditamos que esta atividade consegue agregar, proporcionar e valorizar. E acabou por responder à minha segunda questão, que era os grandes objetivos deste encontro, acabam por estar aqui já delineados. Mas pergunto-lhe também, porquê era a Póvoa de Varzim? Há algum motivo essencial? A Póvoa de Varzim, por uma questão não só logística, mas o Parque da Cidade, onde vai ser realizado o evento, permite-nos uma variedade de opções, não só pela sua magnitude, pelos diferentes espaços, digamos, verdes, com um espelho de água no centro fantástico, para diferentes workshops e outras atividades, com uma dimensão muito ligada à natureza, à ecologia, que nos importa muito também acrescentar ao evento. Ou seja, reúne ali um conjunto de condições, que permite também, olhando à dimensão do evento, e este ano serão mais de 10.500 pessoas, por isso já não é qualquer local que abrange este mesmo evento. Podia acolher tanta gente. E pode acolher tanta gente. E este orgulha-se ser um dos eventos onde na nossa Arquidiocese, de facto, agrega uma quantidade de jovens bastante significativa. E por isso, acaba por ser um dos espaços primordiais, foi também um dos nossos primeiros parceiros, logo desde a primeira edição, e que temos mantido. E, de facto, é um espaço que permite isso. E também permite-nos corresponder aos objetivos da própria atividade, conforme falávamos, e ser ali um momento agradável para todos os que... Claro, a meteorologia tem sempre que ajudar, mas nós acreditamos no São Pedro. Há um plano B caso a meteorologia não ajuda. O plano B é umas capas de chuva, alegria, sorriso na cara, e continuamos. E vai ter que correr bem. E como são jovens, eles até agradecem. Com certeza. Refresca. E não esquecer aquela frase, maio me molhou, maio me secou. Muito bem. E vou dar molhada, vou dar abençoada. Portanto, eu passei agora a palavra ao Pedro Mendes, professor de Educação Moral e Religiosa, em mobilidade estatutária para a Equipa Nacional de Apoio à Educação Moral, Religiosa e Católica, e secretário do Serviço de Educação Moral, Religiosa e Católica, para perguntar o grande tema deste ano do MRC Spring Fest. É o cuidar da casa comum, cuidar do outro. E tem por base também as encíclicas do Papa Francisco, o Laudato Si, o Fratelli Tutti. Portanto, partindo destes grandes temas, pergunto-lhe, peço-lhe que me fale um pouco dos grandes valores que estão aqui por trás e que sustentam o evento. Sem dúvida que, e voltando aqui à questão anterior, o porquê de ser na Pauva do Varzim, além do contexto ambiental e da natureza, é também, tem um foco, o MRC Spring Fest pretende proporcionar experiências de aprendizagem aos alunos, principalmente numa zona em que a adesão à disciplina não é tão notória quanto aquela que pretendíamos. Apesar do ponto de vista pastoral, eles estarem muito envolvidos, nos escuteiros, na catequese, nos grupos de jovens, na MRC ainda há uma adesão muito baixa. Se não estou em erro, são até a Pauva de Vardim e Vila de Conde, as duas zonas, Dark e de Oceste, em que a taxa de frequência anda nos 25%. Mas há motivos para isso? Muitos acham que já fazem a sua parte, estando nos escuteiros, nos grupos de jovens, e, portanto, ainda desconhecem a mais-valia da MRC. Outros, porventura, podem não ter tido experiências significativas de aprendizagem na MRC, por circunstâncias diversas. Mas agora o foco é que realmente pegamos lá, tanto que isto também começou, o facto de estarmos aqui em equipa, isto começou em equipa, e anteriormente ao Padre Miguel, o Padre Ruben, que era o diretor, era natural da Pauva de Vardim e também levou a que facilitássemos a ida para a Pauva. Mas pretende realmente pegar, não é só uma questão de diversão, está muito fundamentada no nosso currículo da MRC e, sobretudo, nas duas encíclicas que o Papa Francisco nos brindou nos últimos anos, a Laudato Si e a Fratelli Tutti. De facto, cuidar da casa comum é cuidar do outro, e cuidar do outro é cuidar da casa comum. E proporcionamos isto aos alunos de maneira lúdica, seja através dos workshops, seja através da noção que chegam lá e encontram um parque limpo, têm de o limpar no final. Há que ter a responsabilidade também de olhar para o lado e ver se os colegas colocam o lixo nos sítios apropriados. E, sobretudo, procuramos também criar dinâmicas ecológicas naquilo que são os próprios desafios que o Papa Francisco lançou em ambas as encíclicas, de olharmos para isto com estima e para deixar às gerações vindouras. Portanto, a escola serve para isso, a nossa disciplina muito mais para isso. Passando agora a palavra ao Paulo, o Paulo também é professor em mobilidade estatutária. Perguntava ao Paulo esta questão da intervenção social, então, que este encontro pode proporcionar. Portanto, fomentar, no fundo, o crescimento pessoal destes jovens, consciencializá-los acerca do seu papel no mundo, prepará-los para intervir enquanto cidadãos. Vocês acreditam que este evento pode, de alguma maneira, proporcionar isto? Antes de mais, bom dia a todos e obrigado pelo convite. Efetivamente, em primeiro lugar, não só em encontro de massas. No meio das massas nós temos a parte da inclusão, ao qual dedicamos espaços e com, não só a parte dos espaços, mas também recursos humanos para que se sintam integrados e valorizados. Depois, este ano pela primeira vez, e o Pedro pode-me corrigir, recebemos já há pouco tempo um convite para ser integrado uma escola de estrangeiro que está em Arasmos e que, portanto, vai também participar connosco. O fomentar de relações, o respeito mútuo e o proteger a casa comum é a base. Esta ideia de que os jovens são poucos interventivos nos dias que correm, que são poucos interventivos socialmente, não é correta? Não concordo muito. Por vezes o que lhes falta é que lhes lancem desafios. Desafios, exatamente. E quando se lançam desafios, vocês já fizeram uma reportagem também connosco na exposição do QMAD, que nós tivemos, ou melhor, do Serviço MRC em parceria com o QMAD, e, portanto, alguns jovens nessa exposição viram também a missão que a Diocese tem em Ocua e que desconheciam. E quando nós desconhecemos, claro que não lançámos um desafio. Só se ama que se conhece, não é verdade? Perguntava então, falava agora com a Cristina, a Cristina Castro, que é professora também de Educação Moral Religiosa Católica. Cristina, este ano são aguardados 9.687 alunos, portanto, são quase 10 mil jovens, num evento que também junta 717 professores e auxiliares de ação educativa e mais de 170 voluntários. Isto é uma logística enorme. Como é que tem sido preparar tudo isto, fazer face a este grande desafio? Sem sombra de dúvida, este ano é mesmo uma logística muito maior do que nos outros anos. Eu lembro que há três anos, no primeiro evento, nós, equipa, lançámos, temos sempre números, não é? Na altura foram à volta 3.500 alunos e nós já achámos que era muito aluno. O ano passado, mais uma vez, lançámos novamente o desafio aos agrupamentos da Arquidiocese e passámos para 7.500. Aí, assustou-nos logo na chegada, porque nós achávamos que aquilo era 3 ou 4 ou 5 vezes mais. E este ano, tínhamos algumas esperanças que isto ia subir muito, porque o feedback é enorme, mas sem sombra de dúvida. 10.000 alunos é aquilo que, para nós, é uma alegria, mas é um susto muito grande. Eu, para mim, costumo dizer sempre à equipa que é, e eu, quando os vejo chegar ao parque de estacionamento, só peço que entrem todos. E depois penso assim, bem, lá para as 5 que eles vão ter que sair, mas é só as 5. Porque a logística é muito grande. Muito grande. Claro que as parcerias ajudam imenso, o trabalho em equipa, acima de tudo, ajuda imenso. Eu costumo dizer que a discussão também ajuda imenso, não é? Mas acho que os alunos, mesmo os alunos, nós este ano, o ano passado aconteceu, este ano voltámos a acontecer, de alunos que não, por opção do agrupamento, não irão participar, e eles próprios mostram alguma tristeza, porque isto acaba por ter um envolvimento muito grande aqui a nível de zona e, se calhar, mais do que isso. É assim, aquilo que nós queremos mesmo, neste momento, não está tudo pronto, de maneira nenhuma, está longe de estar pronto, mas desde que o tempo ajude, nós... Qual é a vossa grande preocupação no meio de tudo isto? É a segurança? Segurança. Acima de tudo. Parte do princípio que sim, a segurança, não é? São crianças, são adolescentes, são filhos, todos nós, à exceção, o Padre Miguel, como é o homem, não é pai, mas sabe o que é cuidar do outro, é segurança, é preocupação no meio. É grande preocupação. É isso que nos assusta mais, não é? Mas eu acho que, com o trabalho que temos feito a nível de equipas de segurança e a polícia que está envolvida, as coisas vão correr bem. E, normalmente, os alunos cumprem aquilo que sabem, que são as regras para este evento. Tem que haver uma responsabilização individual de cada um também, não é? E eles estão responsáveis por normação. E eles estão responsáveis habitualmente. Então, por fim, passava então a palavra ao Filipe, ao Filipe Pereira, também professor de Educação Moral, Religiosa e Católica. Filipe, como é que é possível estabelecer, então, esta articulação entre o MRC Springfest e o Currículo de Educação Moral, Religiosa e Católica? São ambas as coisas imbricadas, no fundo, não é? Ora bem, essa é uma boa pergunta, falei aqui durante não sei quanto tempo, mas é assim, nós só podemos ser quando temos ocasião para poder ser-lo. O saber ser e o saber estar em diversos contextos, e, nesse caso, nos contextos onde já não é o contexto de sala de aula. Às vezes, costumo dizer, quando nós fazemos as dinâmicas na sala de aula, que a brincadeira se aprende muito e a brincadeira é uma coisa séria. E aqui, é de facto um momento de divertimento, mas é um momento também onde eles sabem ser e sabem estar. Claro que, quando em vez, pode acontecer um pequeno percalço, mas eles conseguem perfeitamente compreender qual é o lugar deles. Relativamente aos conteúdos que selecionam e que vão a esse encontro, por exemplo, no oitavo ano, temos uma unidade letiva toda dedicada sobre ecologia e valores. Exato. No nono ano, temos uma unidade letiva dedicada sobre a dignidade da vida humana. Portanto, eles sabem o respeito pelo próximo, o respeito pelo outro, o cuidado pela natureza, o cuidar da natureza, claro, mas, sobretudo, e os próprios alunos. Eu falo dos meus alunos, em que, nessa unidade letiva do oitavo ano, eles vão buscar e trabalham comigo a Fratelli Tutti e mesmo o cuidado da casa comum. Portanto, o termo ecologia integral já nos é estranho. Não nos é estranho. Eles conseguem compreender perfeitamente que só se consegue desenvolver o ser humano se o planeta também lá estiver. E vice-versa. Portanto, eles vão, digamos, ao fim e ao cabo, ter um momento de diversão, mas também de aprendizagem. Vão colocar na prática aquilo que aprendem. Exato. E voltando nesta segunda ronda, aqui é o Padre Miguel. Precisamente, voltando à disciplina de educação moral religiosa católica, ela sai valorizada neste evento, no seu todo. Aquilo que estes jovens, no fundo, estas experiências transformadoras que eles vivem neste dia, vão depois ser, de alguma maneira, aprofundadas em contexto de sala de aula? Sai valorizada a disciplina, sai valorizada a escola. E o próprio jovem, não é? Sai valorizada os jovens, o modo como proporcionamos a aprendizagem e também o modo como evangelizamos. Eu acho que uma atividade como o Spring Fest permite aqui rebater, digamos assim, alguns complexos. Desde logo na aprendizagem, porque podemos achar que só na sala de aula é que se faz milagres, só é que se cátedra, é que se aprende. E, de facto, não é. Ao saber estar, ao saber ser, também está o saber fazer, também está o saber relacionar-se. E o evento MRC Spring Fest permite isso mesmo, com base nos diferentes módulos, que são depois aprofundados ali na prática e depois novamente transportados. E também um complexo muito grande aqui é retirado, a meu ver, no que se refere à própria dinâmica de transmissão de valores e, diríamos, e permitam-me usar esta expressão, de evangelização. Porque, e às vezes perguntam-me, mas não há nenhuma missa? Mas não há nenhum momento de oração? Mas não há... E eu pergunto, quantos momentos eucarísticos não são transportados para um MRC Spring Fest? Quantos momentos de encontro, de valorização da diferença, de partilha com o outro, de respeito pela casa comum, que são presença real de Jesus, e estão a acontecer no testemunho e no exemplo que se dá para a escola, para a sociedade, para um concelho, como na casa é a Póvoa de Varzim, com imensas pessoas, com a divulgação que isto tem, com o impacto que chega. E, por isso, é uma mais-valia depois a ser aprofundada em contexto escolar. Temos muitas escolas que já fazem do MRC Spring Fest a grande atividade de escola. Temos muitos alunos que se inscrevam, inscrevem e vão-se matricular em MRC em virtude da atividade. Não é só para estar à espera, no final do ano, em maio, de ir ao Parque da Cidade da Póvoa. Não é só para isso, mas, ainda que, numa primeira fase, essa seja a motivação, vai-nos permitir uma experiência única ao longo da lecionação da disciplina. E, falando também nesta componente das matrículas, que é algo que para nós é importantíssimo, ao longo, e aproxima-se essa fase muito rapidamente, em todos os graus de ensino. E, um dos vários objetivos que há um bocadinho falava, um também é este, é permitir que exista aqui um momento de envolvência para que, neste caso, os alunos do terceiro ciclo, e, uma vez que estamos numa terceira edição, já a ser consolidada, porque não, e acaba por estar também nos nossos horizontes, um dia alargar ao segundo ciclo, alargar ao secundário, e perceber como estes graus de ensino também podem usufruir destes grandes e belos momentos, porque agregam, despertam, e fazem comunhão, e, por isso, é uma ligação muito estreita da sala de aula, ao jardim, ao parque, à rua, à cidade, ao mundo, e esta relação permanece. De outra maneira, não estaríamos a ser bons professores, bons padres, bons pedagogos. A ideia de que a educação se restringe a quatro paredes não é a ideia da disciplina MRC. É muito mais ampla, muito mais abrangente. E, por isso, ousamos na escola marcar por essa boa diferença. E proporcionar esta atividade é também ousar, acho que não estou equivocado na palavra, mas ousar, proporcionar uma experiência que queremos e acreditamos que é marcante. E tal marcante é que, de uns anos para os outros, a palavra passa, os alunos entusiasmam-se, muita gente procura perceber o que é e este movimento vai crescendo. Pedro, falando, então, da questão da ausência de Eucaristia, falando dos momentos que vão compor, então, este dia, como é que será, mais ou menos, o que é que os jovens podem esperar neste dia? Qual é o programa que podem esperar? É muito diversificado. Comparativamente a outros encontros que existem, nomeadamente a Diocese do Porto e a Diocese Viana do Castelo já vão na segunda dezena de encontros, portanto, já fazem encontros há mais de 20 anos. No nosso caso, nós procuramos inovar com os workshops e com o saber fazer, que muitas vezes sai do horizonte escolar, o saber relacionar-se e direcioná-lo para este dia. Portanto, desde os workshops que são variados, ioga, krav maga, boxe, também se aprende a relacionar-se através do boxe, é uma questão de disciplina, momentos musicais, teremos oportunidade também de, os alunos terão oportunidade e os professores de tecerem uma amostra de uma camisola polveira, que está tão em voga, portanto, teremos tudo muito direcionado para estas questões mais práticas e mais meter as mãos na massa. Temos também parcerias com entidades, a Companhia Teatro de Santo Tirso, portanto, a expressão plástica, a expressão artística, atividades mais radicais, desde os insufláveis, desde o pádel, o lago, desde a música que está presente ao longo de todo o dia. Temos dois palcos com animação constante desde a abertura do evento até ao final. Este ano, até aproveito para dizer, posso dizer-lhe que não é... queremos divulgar isso, que é... teremos os nossos cabeça-de-cartas, são os DJs Richie Menos da RFM, teremos também os DJs Residentes, o DJ Mat e o Kassama e temos o Billy, que é um colega nosso e a MRC, que é o DJ Costa, que também está aí lançado na área musical e que também nos vai proporcionar e ajudar que seja um dia em beleza em pleno. Porque pela música, pela diversão, pela aprendizagem, pelo passeio, pela interação, há aprendizagem, sem dúvida. e aqui é fundamental voltarmos a estabelecer estas relações entre todos. No final dos confinamentos, com a vinda da pandemia, nós dizíamos que íamos ficar todos bem e temos notado como sociedade que, por vezes, não estamos assim tão bem. Isto enquadra-se num momento de aprendizagem para todos, alunos e professores, velhos reencontros, há professores, nós temos 700 e tal, professores não são professores de MRC, de MRC são a volta de 140, 150. Os restantes vêm acompanhar também. é um momento de reencontro, de ver velhas amizades, de também serem interpelados pelas diferentes oportunidades de desafio que lá temos e é também um enriquecedor para a escola. Termos, sobretudo, de pensar nesta componente social. No fundo, é que marca é que vamos deixar, não só do ponto de vista de impacto no parque, porque 10 mil pessoas lá deixam um impacto, são uma marca. Mas que marca é que deixamos na ida para casa, na ida para a escola, nas pessoas que habitam na pova de Varzim? Estamos a falar para esta multidão, do ponto de vista logístico, é uma organização imensa, desde a segurança, desde os WCs, desde a animação, desde a questão do trânsito, que é necessário precaver. E, portanto, é interno. Como é que será feita a alimentação neste dia? Voltamos a ter um mega-picnic? Mega-picnic. Toda a gente é convidada a trazer o seu farnel e a organização providencia um complemento a quem venha menos prevenido, menos preparado. Nomeadamente, são os adultos. As crianças vêm mais preparadas normalmente. Portanto, os adultos, se quiserem comer lá assandos de porco, panado, pão com chouriço... As habituais tasquinhas, não é? Pão de pitas com chocolate e, portanto, os oferirem do parque em beleza num mega-picnic. A animação é fundamental e, acima de tudo, convidamos, e aqui lançamos também o apelo por convite direto aos diferentes secretariados da MRC a nível nacional, que, normalmente, também vêm fazer a sua representação, porque isto não estamos para nos evidenciar, estamos para trabalhar em conjunto a disciplina. É muito fundamental numa estratégia nacional que a MRC seja falada e, se nós fizermos o desafio a fazer uma viagem daqui ao Algarve, se vê algum cartaz a falar da MRC. Às vezes, precisamos disto também. Precisamos que ela saia para fora do âmbito escolar pelas melhores razões, não pelas piores. E te convidamos também os direitos à escola, os representantes das associações de pais, que venham e que estejam presentes, porque, sem dúvida, é um momento de festa, de alegria e de interculturalidade e de relação. Estamos lá todos para isso. Nesta altura, as inscrições já estão encerradas, não é? Já fecharam. Mas está tudo preparado. A Cristina tem sempre receio. Ainda falta estar tudo preparado. Agora só falta a implementação de terreno. Cristina, o Pedro falava aqui de um momento de reencontro, mas também é um momento de conhecimento. Portanto, fazem-se aqui grandes amizades. Os jovens que saem daqui são jovens transformados neste dia? Pode ser um momento transformador? É um momento transformador em que eu costumo dizer, principalmente quando estou na sala de aula, há alguns alunos das escolas que acham que os alunos que frequentamos a disciplina são, e desculpa a minha expressão, a Arrara. E quando eles chegam lá e veem que estão ali 10 mil pessoas nas mesmas condições, pensam, afinal eu estou lá, mas não estou só eu. Chega a haver um pouco de vergonha às vezes. É, às vezes um bocadinho assim. Chega a haver um pouco de vergonha. Apesar que temos ao longo dos tempos mudado essa mentalidade e eles já não acham que seja assim. Mas ainda há sempre um ou outro que por algum motivo não está presente nas aulas, não é? E eles quando chegam lá e veem, nós somos todos iguais, estamos todos no mesmo espaço, ou seja, somos todos marcados por sermos estes alunos. E isso faz com que eles criam amizades. As redes sociais são fantásticas para isto, não é? Eles criam amizades como toda a gente. Eles criam relações mesmo de namoro. Eles criam uma zalia. E depois, ah, porque eu conheço. E depois, durante a seguir, não é? Um mês que vem a seguir, na sala de aula nós temos mesmo que ser mais reis e dizer, olha, acabou, porque senão eles, eles contam histórias que se passam lá, não é? Nós dizemos assim, como é que se passou isto tudo em meia-duze de horas? Porque são meia-duze de horas. Eles vivem aquilo de uma forma... É um tempo diferente. Eles vivem um tempo de forma diferente. E acho que ficam ali amizades, apesar de estarem, às vezes, longe, escolas longe, sei lá, Braga, e, por exemplo, Póvo, ou Terceiras, eles criam ali amizades que ficam e já estão a pensar, para o ano, vamos outra vez, e vamos estar, e vamos nos encontrar. Por isso, isso é muito, muito bom. E a nível de professores, é a mesma coisa. Aqui há uma questão, que é, não são só os alunos que às vezes têm vergonha de dizerem que são alunos de educação moral e religiosa católica. Os próprios professores. Os próprios professores, às vezes. Portanto, eu tenho muito orgulho em ser professor de educação moral e religiosa católica, creio que cada um dos meus colegas também o tenho. O Padre Miguel também iniciou há pouco também esta função docente, por necessidade do agrupamento e das circunstâncias. Portanto, foi por isso que eu me preparei. O que é que isto acontece ainda? Vai contra aquele estatuto de ser popular? Eu acho que ainda não se chegou à conclusão que a educação moral e religiosa católica, como educa para comportamentos e atitudes que levam tempo a serem realizados e a serem concretizados, consideram-na, digamos, não tanto no plano do conhecimento científico, mas como uma categoria menor. Não o é. De facto, na escola, não é por acaso que existe também uma disciplina de cidadania e desenvolvimento, que tem tido muita dificuldade de implementação em certos agrupamentos, porque há um referencial, há umas linhas mestras, mas não há, concretamente, formação para isso. Um professor de educação moral e religiosa católica é profissionalizado. Estudou para tal. Estudou bastante, concorreu, preparou-se, fez estágio. Portanto, é fundamental estarmos preparadíssimos para aquilo que é o ambiente escolar e, acima de tudo, termos um gosto enorme naquilo que fazemos. E é um orgulho ver também isso depois refletido nos alunos. Quando nos cumprimentam na rua, olha o professor de moral. Muitas vezes ainda voltamos àquilo, ou o professor de religião moral, que é mais fácil. Mas é um verdadeiro orgulho e é também o testemunho que fazemos. A questão da evangelização é fundamental. Eu, há uns anos atrás, era fumador. Nunca fumei à porta da escola. Porquê? Porque senão iam considerar o exemplo. Não pode. Aí temos que fazer diferença, pela positiva, sem dúvida. E, portanto, é essa a nossa missão como educadores e como professor de educação moral de Josa Católica, sem medo, sem receio. E, com respeito, o Braga está acima da média, não é? A nível de frequência da disciplina, não é? Temos números generosos, mas ainda queremos mais. Eu admito que, apesar de este ser o meu último ano como responsável do serviço e, portanto, regressarei à escola, queremos mais. E acho que é um desafio que fica para quem vem, quem fica, de continuar essa senda. Porque, no fundo, não queremos mais só pela questão do número, mas queremos chegar a mais alunos, queremos chegar a mais famílias, queremos chegar a mais nichos e a uma sociedade melhor. Porque era um desafio interessante que eu também lançava já há uns tempos noutro contexto, que era que se investigasse na escola a taxa de frequência de indisciplina e a taxa de alunos em MRC. Muito certamente nas escolas onde existem menos alunos a frequentar MRC, a indisciplina acaba por ser maior. Porquê? Num há este cuidado da relação, o saber colocar-se no lugar do outro, perceber porquê que ele fez aquilo daquela maneira. Nós ficamos um bocadinho egoístas e um bocadinho desligados do outro e este encontro é fundamental para isso. Voltar a estarmos face a face, mãos dadas, um dos elementos dos nossos signos é a mão, assegurar o coração, não é por acaso. Esse design, nessa simbologia representa tudo e é isso que queremos passar aos nossos alunos. Paulo, falando então deste face a face, do maldade então, de voltar a estar em contato, respira-se comunidade, respira-se pertença, familiaridade neste encontro, mas a dimensão da festa também é muito importante, não é? A dimensão da festa e da diversão e como já foi dito, através da festa e da diversão criam-se laços e nós tentamos potencializar aqui, além dos valores humanos, este espaço de relação interpessoal. Sim, é fundamental. Por fim, uma última questão que vai ser para o Filipe, portanto, está prevista para breve a grande gala da EMRC, está projetada para o dia 4 de junho no Fórum Braga, o que é que vocês têm previsto para este dia? Nesse dia tenho previsto uma sida com os alunos de nono ano no dia 3 e 4 de junho, onde vou chegar no dia 4, mesmo em cima, mesmo o Pedro, ou o Paulo e as pessoas mais indicadas a falar do assunto. A gala até surge desde que entramos. Eu já fazia parte do secretariado, na altura estava a Dulce, que era responsável do serviço, em boa hora depois o padre Ruban tomou conta como diretor e na equipa começamos a desafiar-nos. Portanto, também é interessante quando vem alguém de novo que nos desacomode. Havia, e quando eu fiquei como responsável pelo serviço em 2021 em diante, decidimos fazer um convívio no final do ano para professores. Mas no primeiro ano foi difícil, porque os nossos professores não tinham mais estável de se juntarem, nem por zonas, de se juntarem e conviverem. Basicamente, era para passeio e comida. Então decidimos que o ano passado fizemos, tivemos cerca de 30 em São Bento e na Zona Liga de Gerês. Foi um dia muito agradável, mas queríamos chegar a mais. De que modo é que poderemos chegar a mais? Dignificando também esta questão de sermos professores de Educação Moral e Religiosa Católica, dignificar o trabalho que temos com os alunos e com quem já nos antecedeu. Os colegas que já estão reformados, os colegas já fizeram muito tempo de serviço. Então ali o Paulo teve uma bela ideia. Vamos transformar isto numa gala. Vamos fazer uma gala. E fazer uma gala, não é uma galinha, não é algo que seja superior àquilo que nós podemos fazer, mas é sem dúvida algo para dignificar a disciplina. Lá está, é muito importante. A MRC é uma imagem de marca fundamental. Já houve quem precisasse mudar o nome da disciplina e eu continuo a achar que é errado. Continuo a achar que também deveríamos ter alunos de outras religiões que estão na nossa disciplina, mas que deveríamos estar em número suficiente até na religião deles para que, fosse evangélica, fosse islâmica, pudéssemos não ser vistos como a exceção na escola. A educação integral contempla a parte religiosa ou espiritual. O conhecimento que temos, a nossa tradição ocidental, sem o cristianismo, não é nada. E, portanto, a tradição europeia, a cultura europeia está profundamente marcada por isso. Portanto, temos de afirmar as coisas como elas são e, sem dúvida, trabalhá-las. Portanto, a gala aqui é um momento, terá vários momentos, mas, sem dúvida, é para dar aquela massagem ao ego dos professores, massagem um bocadinho ao ego dos alunos, porque iremos convidar, lançamos esse desafio já em Donte, em reunião, aos nossos colegas, de não é um aluno de MRC, mas é um aluno que representa todos os alunos de MRC daquele agrupamento. E é uma dificuldade de escolher, porque, às vezes, estabelecemos critérios e começamos a dizer, pá, deixa ver se é o pontual. Ah, aquele já não pode ser. Não. Tem de ser o representante de todos os alunos, daquele que chega atrasado, daquele que é mais minicalhão nas aulas que leva o professor à exaustão, daquele que cumpre perfeitamente e daquele que ainda está a ver o que é MRC, como é que é o professor Filipe, o professor Paulo, o professor Agostino, o professor Pedro, o professor Miguel, dentro da sala de aula, como é que eles trabalham e o que é isto, desta novidade. Porque, sem dúvida, ensinar uma fórmula matemática é muito fácil. Ensinar alguém a mudar um comportamento é muito mais difícil, mas é vantajoso. E demora mais tempo. E a gala serve para isso. Portanto, tem momentos ali o Paulo também que, nesse aspecto, também já concebeu alguns momentos de música. Há momentos, sim, para além da parte, vamos dizer assim, a parte mais formal, teremos os momentos também lúdicos, que o Magala também contempla, mas, acima de tudo, a valorização das pessoas e a valorização da disciplina. Com isto, sempre também com o reto que temos por trás, que é a parte das matrículas. Nós precisamos dar esta visibilidade à nossa disciplina. e, por vezes, dar a visibilidade não é metermos noutros campos, mas é também termos o nosso espaço. Muito bem. Chegamos, então, ao fim desta nossa conversa. Resta-me agradecer a vossa presença e desejar que este evento supera todas as expectativas. Muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.